Olá, eu sou Vanessa Chardon do canal Horta Orgânica Urbana Punk e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa punk a trapoeraba zebrina e seus usos medicinais e culinários se você tiver esta ou outra espécie, faça uma selfie mande pra mim lá no Instagram pra que eu possa estar compartilhando com os demais seguidores lá no meu stories e essa aqui é a trapoeraba zebrina ela é assim toda zebradinha, listrada em cima e o verso é bem lilás tem trapoeraba de tudo quanto é espécie tem trapoeraba toda roxa, tem trapoeraba mista como esta daqui tem trapoeraba de verde escuro, de verde claro e todas são comestíveis a trapoeraba pode ser utilizada tanto pra uso medicinal quanto pra uso culinário pra uso culinário você pode comer ela em natura, lavadinha na salada ou pra suco verde colocando aí nas massas de pães, panquecas, bolos uma infinidade de receitas pra uso medicinal ela ajuda pra quem tem osteoporose pra quem fraturou um osso, tá? com a perna, com o braço engessado ela vai ajudar a acelerar a calcificação dos ossos se você tem um ferimento na pele, ela vai ajudar com o estancamento e a regeneração celular da tua pele tem sangramento no nariz, sangramento na gengiva, sangramento decorrente de hemorroidas ela vai te ajudar pra tudo isso olha só, e essa que eu tenho aqui ela tá suspensa num vaso olha só eu prefiro ela assim pendente porque se você colocar ela rasteira no chão ela vai se alastrar e vai tomar conta bom, são dicas fáceis, simples espero que você tenha gostado